Olha só que jogo bonitinho, com uma trilha sonora bonitinha, ele chama o Blitz e está sendo criado apenas por duas pessoas. Do que se trata esse jogo? Eles dizem que é uma mistura, pelo menos a produtora tenta fazer essa mistura de Harvest Moon, com Pokémon, com Animal Crossing e com algumas coisas nesse gênero de jogos de fazendinha e também, digamos, coleção de criaturinhas. Beleza, é todo um jogo rítmico, musical também e até então parece uma coisa bonitinha, quem que iria contra um jogo desse? Só que esse jogo foi programado para ser lançado no final de 2019 para PC e Xbox One. Agora no PC eles fizeram um acordo de exclusividade lá com a Epic Games Store, o que não agradou nem um pouco os fãs. Por que eles fizeram esse acordo? Porque assim eles conseguem contratar ajuda de mais pessoas para o desenvolvimento, sem se preocupar que o jogo alcance uma rígida meta de vendas. Porque eles colocaram lá no Patreon e conseguiram mais de mil apoiadores para viabilizar esse projeto. Só que eles não imaginavam que milhares e até centenas de milhares de pessoas, segundo a Rebecca Cordingley, que é a produtora aí do jogo, ela disse que muita gente começou simplesmente a xingar o jogo nas redes sociais e mandar e-mail e muitas pessoas também que nem tinham interesse sobre esse jogo, mas quiseram atingir negativamente o estúdio por esse fato da exclusividade. O pessoal do estúdio ficou chocado e eles falaram que isso deixou eles devastados, eles choraram muito e não estavam esperando tudo isso, porque até então os feedbacks para o jogo estavam muito bons e tiveram uma carga de comentários negativos. A produtora disse que ela não podia adivinhar em nenhuma escala como seria essa sensação de ser alvo de uma multidão de ódio na internet, e ela já sentia empatia pelos outros alvos anteriores de multidões repletas de ódio, porque ela não fazia ideia do quão era ruim isso. Bom, pelo jeito o jogo vai continuar mesmo, sendo exclusivo da Epic Games Store e sendo lançado para Xbox One também. Game Over